E o Neymar? Eu vou falar o quê do Neymar? Diz o que eu devo falar com o Neymar. O cara tem menos idade que eu. Eu colmei muito mais mulher que eu. Joga futebol melhor aqui. E foi transferido por 800 milhões. Cara, 800 milhões? Esse cara pode comprar a torre Eiffel de Paris. O legal é que na apresentação dele ele falou o seguinte. Eu vim para o PSG não pelo dinheiro, mas pelo desafio. Desafio de quê? Alguém com 800 milhões vai ter um desafio de quê? Se ele fizesse um desafio mesmo, ele tinha vindo para o Botafogo, cara. Que não ganhou porra nenhuma até hoje. Desafio mesmo, tá? Desafio é tu chegar no final do mês com 50 pilos no bolso, Tu tem que pagar o McDonald's, pagar o Botafogo e ainda precisar comer alguém. Com 50 pila. Isso é desafio, cara. Ah, e além do mais, o cara foi para Paris. Sonho de consumo de muita gente, qualquer brasileiro. Vai para Paris. 800 milhões. Para eu ir para Paris, cara, eu tenho que parcelar em 12 vezes com a CVC. A gente ainda precisa contar o dinheiro para levar junto. A hora que depois que ele assinou esse contrato aí com o PSG de 800 milhões, a gente vai pensar no celular do Bruno Marquezine dizendo Oi, sumido. Vou te contar 800 milhões. É fácil. Fcap? Fé. 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 Fé.